Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre tatuagens, tirar de vez todas as dúvidas que você tem sobre esse assunto. Vamos lá? Então, por mais que eu já tenha feito vídeos aqui no canal, inclusive eu vou deixar aqui em cima, tá? Pra que você assista um vídeo mais completo, um pouco antigo aqui no canal, mas que tem bastante informação sobre esse tema, sempre surgem dúvidas sobre tatuagens, tá? Então, eu abri aqui o edital da ESA desse ano, 2020, do concurso que vai acontecer agora em 2020, e ele diz o seguinte, ele diz que o candidato não pode apresentar, isso é a única coisa, tá? Que eles falam sobre tatuagem no edital, não tem mais nada, tá? Então, não apresentar tatuagens que façam alusão à ideologia terrorista, extremista, contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, ideia ou ato libidinoso, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo ou origem, ou ainda a ideia ou ato ofensivo às forças armadas, de acordo com a lei em vigor. Então, é só isso que eles falam. Não tem falando, se o candidato tiver o braço fechado, ele não pode fazer o concurso. Se o candidato tiver tatuagem no pescoço, ele não pode fazer o concurso. Se o candidato tiver tatuagens que apareçam no uniforme de educação física, ele não pode fazer o concurso. Então, não tem nada sobre isso, tá? O que você não pode é ter uma suástica nazista no peito, você não pode ter um palhaço nas costas matando um policial, né? Você não pode ter qualquer tipo. Você não pode ter PCC no seu braço, né? Esse tipo de coisa. Você não pode ter um cara fumando maconha. Eu amo drogas nas costas, na perna, enfim, entendeu? Então, é isso, tá? Se você não tem uma tatuagem escrota desse tipo, você pode ter qualquer outro tipo de tatuagem, tá? Na perna, no pé, na mão, no braço, no pescoço, nas costas. Cara, se você tiver o peito inteiro fechado, não tem problema, tá? A única coisa é que você não pode ter tatuagens que façam alusão a esse tipo de coisa aqui, beleza? Agora, uma dica que eu dou pra você é o seguinte, cara. Deixe pra fazer tatuagens, principalmente se você não tem ainda, se você tem poucas tatuagens, depois que você ingressar na sua formação, tá certo? Depois, deixa lá pra fazer na mão, quando você estiver lá no terceiro, quarto ano. Sabe por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, nós ainda temos pessoas que têm preconceitos, tá? Temos sim, em todos os lugares, né? Eu tenho várias tatuagens, eu convivo com isso. Não é algo que me afeta, mas a gente sabe disso, né? Que existem pessoas que têm preconceitos. E podem existir instrutores que têm preconceito, companheiros de turma que têm preconceitos. Então, isso pode existir, isso é fato, tá? Quem faz tatuagem, eu adoro tatuagem, tenho várias tatuagens, né? Se você me acompanha no Instagram, você sabe disso. Eu adoro e vou fazer mais porque é uma coisa que eu gosto, né? Me representa, é uma parada que eu curto mesmo. Não faço por estética, tá? Então, se você curte tatuagens, deixa pra fazer em um outro momento. Você vai ter muito tempo na sua vida, tá? Deixa pra fazer um pouquinho mais pra frente. E se você já tem, cara, não se preocupa. Se não tá atentando contra isso que diz aqui no edital, você não vai ter problema. Beleza? Show? Eu acredito que a gente tirou todas as dúvidas. Ah, tenente, mas eu tenho tal tatuagem, eu tenho uma cruz, eu tenho um lobo, eu tenho... Cara, se não faz alusão a grupo terrorista, criminoso, discriminação, preconceito, se não faz alusão a isso aqui, você não vai ter problema. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, ó, curte o vídeo aí, tá? Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. E aqui na descrição tem o link do meu canal no Telegram, caso você ainda não esteja participando. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.